Salve, salve, rapaziada! Se pegue a visão do bagulho, manda um link do sonho pra nós e aparentemente esse recado soltou, acho que foi logo de um álbum Vamos ver qual é desse aqui que mandaram Ixi, nome inglês, vamos ver, vamos Vamos ler o nome inglês Agora eu lembro do pose, sabe que eu fiz isso Qual que é o nome inglês agora que eu tenho que ler, eu lembro do pose Rapaziada, senta essa loja aqui, ó Aí eu tô falando, ei, play, ei, pro, ei Como é que é o nome aqui? Isso, mano, é maneirinho Aí, pega a visão Hitch, hitch Hitch, nigger, chat Hitch, nigger, chat Não sou de trap Eu acho que é isso aí Fitch, MC, Gu, Sidoka Sidoka é o Fitch Derek e Jessantia Claro que todo mundo é recado Não adianta falar com a palavra Fitch esses caras Fitch e Sidoka Igu, Derek e Jessantia, eu sou do recado Vamos ver como é que tá esse bagulho aí Meu irmão é doidinho Ai, 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 ei сделando No bloco nós já tá no pain Poco esse bitch, mano, se olha o quem Essa puta me vence que ama minha chain Meu carro não vale mais do que meu zayn Não vou estampar do que na minha corrente Tô no BLB, a festa é mim Nós bebe cog, nós bebe lean Olha pra subir, manda pra subir Nós pula no pelo, nós faz sofrer Pera, mano, tô com a minha gang Cê fez uma diz, mas nem lembra Nós não deixa solto, mas pendem Mano, tá cheio de jay, tipo Johnny Dane Mano, agora quero só fazer meu jeans Copo na mão, cê sabe que é lindo Eu não escrevo, nem ponho lápis Fã, poliz, man, fã, poliz Fã, poliz, man, fã, poliz Fã, poliz Fã, poliz, man, fã, poliz Imagina só, ela me dizendo que agora ela ficou melhor Imagina só, dirigindo filme da minha vida Agora eu tô melhor, fumando do melhor Sente caro na minha piste, na minha lixo Arrumbo, te perdi, ó Quem sabe, diz o nó Quem sabe, diz o nó Quem sabe, querida, quem sabe da vida Não conta pra ninguém Eu subi na vida, ela subiu na pica Geral, sabe, menina? Fã, poliz Recade doca Como só câmera foca Nos menino, onde o foco É fazer mais grana que o ato Tipo quando? Uh Te tirei do foco Tipo sonoro Uh Ela quer me sequestrar Uh Ela só quer me usar Quando tá de noite Ela liga as amigas Pra todos amigas Amiga, ela dá Uh Ó a voz nessa vaca Uh Ó a voz nessa 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 Ó, mas só vai Então sai da brisa Que o nigga não cai É o beat do Spy É o beat do Spy É o beat do Spy Então chama que é Fly Fly, Fly Ai de Deus, sou Night Night, Night Nós tamo na Night Night, Night Toca Nigo pro alto É só mó fucking bang Ligo pro brand É só mó fucking bang Cê quer me dar Pode falar Tamo na na Ei os na na Cê tá mó pá Mas não capá Fuma esse chá Tamo mó chá Ela me chupa Please baby no rins Tem tudo cívico Que derramo e vence Fica de canto Olhando na boy band Passo pro toca Essa caixa de cês Eu fico pronto Se toca não vem Computador Se o culpa desse Dennis Cê não entende Pesquisa no jeans Eu fumo essa papinha Pum, 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 pum Wishing niggas shoot them Wuh, wuh, wuh Up a love my tail Quero uma doce Nego ta felido Deu uma doce Saura, gabi ligo Toca, dum, dum Saura, gabi ligo Toca, dum, dum Saura, gabi ligo Toca, dum, dum To na party Se não bate a bala Eu tomo mole Sinto que o meu corpo Ta bem mole Espero que esse doce Não demore Enquanto mano grava Não sobe Enquanto mano dorme Eu to no corre Cuidado no meu corpo Não tem dole Eu canto nesse baile Mano chave Imagina o que que tem num copão Se ela gostar de bala Que não tem de montão Me vê os mano Pega a visão Que nois ta em esse IP Mas parece milão Que nois ta em esse IP Mas parece milão Que nois ta em esse IP Mas parece milão Wishing niggas shoot them Wuh, wuh Up a love my tail Eu não quero buck buck Nego ta feliz Don't tell my duck buck Sarada me ligo Taka, dum, dum 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 Taka, dum Taka, dum Taka, dum, dum Taka, dum Taka, dum Taka, dum Taka, dum